Seque, 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 quero milk seque, 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 que é isso aqui? Já tá cheio de olhudo no meu milk seque? Nunca acredito que vocês também querem milk seque. Vocês gostam de milk seque? Qual que você gosta mais de suculato ou de morango? Quer ver aqui pra me saber, hein? Eu gosto de todos. Tudo que tiver eu como. Eu mando pra dentro. Hoje eu vou perimentar milk seque de molango e de suculato. O que foi? Será que eu sou julhuda? Não é isso não que isso aqui é. É que eu tenho dois estômagos. Um toma de suculato e outro toma de morango. Pra fazer essa brincadeira eu vou usar espuma de barbear, mas você pode usar qualquer espuma que você tenha em casa. Aquela espuma que a gente brinca no carnaval, qualquer uma. Eu vou usar também corante alimentício nas cores marrom e vermelho. Pra fazer o de chocolate e o de morango. Se você não tiver corante alimentício, pode fazer aquele de canetinha que eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês saberem como faz o de canetinha. Eu vou usar também dois copinhos plásticos assim, que eu vou utilizar pra colocar água e dissolver o corante. Eu vou precisar também de um pouquinho de água. Eu vou usar esses dois copinhos pra colocar os dois milkshakes e o de morango e o de chocolate também. E eu tenho esse canudo aqui que eu vou utilizar pra minha baby tomar. Esse canudo é aquele canudo grande, o canudo normal. Você só vai precisar cortar as duas pontinhas dele, pra ele poder ficar pequenininho, do tamanho do copinho. Eu cortei aqui e cortei aqui também, pra ele poder ficar pequeno, do tamanho do copinho. E ele fica assim, ó, bem bonitinho. Eu vou começar colocando a espuma de barbear aqui nesse potinho. E eu vou fazer primeiro o de chocolate. Eu vou colocar essa quantidade pra não fazer muito. Agora eu vou colocar um pouquinho de água nesse meu copinho. Pra poder colocar o corante e diluir ele. Porque se eu colocar ele direto, eu tenho medo que ele possa talhar. Então eu vou colocar primeiro nesse potinho aqui. Agora eu vou pingar cinco gotinhas do corante. Pronto! Olha só como ele ficou. Agora eu vou colocar aqui. E vou misturar a nossa batedeira. Prontinho! O nosso milk shake já está batido. Agora eu vou tirar ele daqui. Primeiro eu vou tirar essa parte de cima. Vou tirar o potinho. E vou colocar no meu copinho. Ele está com uma textura muito legal de milk shake mesmo. Olha! Agora você pode fazer uma cobertura de chantilly. Mas a cobertura você faz só se você quiser. Eu vou colocar só um pouquinho de cobertura. Assim, olha! Pra fazer o de morango, eu vou fazer tudo igualzinho. Vou colocar aqui no potinho a espuma. Em seguida, eu vou pegar o copinho. Colocar um pouquinho de água. Assim já está bom. E agora eu vou colocar o corante alimentício. Que você também pode usar o de canetinha. Vou colocar cinco gotas. Fica assim. Agora é só mexer. Eu vou colocar aqui. E agora eu vou bater na minha batedeirazinha. E pronto. Agora é só tirar o milk shake daqui e colocar no copinho. Vou colocar agora no copinho. Pronto. Olha que bonitinho que ele ficou. Agora eu vou fazer a cobertura. Que você pode fazer se você quiser. Se não quiser, não precisa fazer. Agora eu vou colocar os dois canudinhos. Prontinho. Olha como eles ficaram. Bem bonitinhos. Ai! Dois milk shakes! É felicidade em dois e dupla! Dorme o que você é com uma gostosura só. E hoje já. Você é nova no canal? Não esquece de se inscrever, hein? E dá meu like. Que eu adoro like. Beijo. Até a próxima vídeo. E não te dobra me dizer que não, não adianta ficar de solão, não, hein? E aí E aí E aí